O que é o Criptomoedas? Com a Manei! Em Criptomoedas, paga boleto, recarrega celular, Uber, saca dinheiro em real, ao da sua criptomoeda direto e rápido pela Criptomoedas! Nunca foi tão fácil, link abaixo! Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, e se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante o canal. Vamos lá! Meus queridos, durante uma live realizada pelo Cripto Select, programa nacional voltado à segurança no universo de criptoativos, os brasileiros Karnak e Felipe Franzis, ambos analistas de sistemas e desenvolvedores do Bitnada, revelaram que identificaram um hacker na MM Finance, um protocolo de finanças descentralizadas de FAI construído na rede Kronos. Os desenvolvedores revelaram que estavam analisando o portal da MM Finance e suas funcionalidades e encontraram diversas informações duvidosas durante a navegação nos números exibidos no portal e nos valores que estavam sendo transacionados pelo protocolo. As informações do contrato não estavam batendo com as informações exibidas no portal da MM Finance, levantando várias dúvidas nos especialistas em segurança, e após uma análise detalhada nos pools, contratos e protocolos, Karnak e Felipe descobriram que o hacker havia realizado um ataque front-end no site da MMF Finance e, com isso, alterado os endereços do contrato. Segundo revelaram os especialistas, o site MM Finance foi alvo de um ataque DNS em que o invasor conseguiu injetar um endereço de contrato malicioso no código front-end. O invasor fez uso de uma vulnerabilidade de DNS para modificar o endereço do contrato do roteador nos arquivos da MM Finance. Assim, com as mudanças no endereço que recebia os fundos do contrato, os hackers passaram a receber em sua carteira todos os recursos que os usuários destinavam para a MM Finance e confirmou o ataque hacker e destacou que mais de 2 milhões de dólares foram roubados. Ao saber do ataque, a equipe da MM Finance foi ao Twitter pedir que todos os usuários suspendessem imediatamente qualquer interação com contratos no front-end do site da MMF. E, além disso, publicou uma postagem no Medium afirmando que irá reembolsar todos os afetados pelo hacker. Como medida de segurança para evitar futuros ataques como esse, os desenvolvedores anunciaram mudanças nos servidores e provedores de serviço da MM Finance, entre outras ações. Após saber da falha e avisar a comunidade, os membros conseguiram rastrear o caminho para onde os hackers moveram os fundos e buscaram fazer um acordo de compensação com o invasor. Pelo acordo, o invasor deveria devolver 90% dos fundos roubados e ficar livre de punições ou medidas judiciais, caso contrário, a equipe com base nas informações coletadas entraria em contato com o FBI. Após a mensagem, os desenvolvedores afirmaram que os fundos foram movidos para o OKEx e entraram em contato com a Exchange para bloquear as contas do usuário. E bom, pessoal, infelizmente, para um usuário mais leigo, fazer a identificação de vulnerabilidades é muito complicado. O ataque foi bem feito, o cara sabia realmente o que estava fazendo e explorou muito bem essa vulnerabilidade. Infelizmente, nesse caso, não há o que fazer além daquela história de conhecer bem os desenvolvedores e etc. E ainda assim, existe um perigo. E bom, eu espero que as pessoas roubadas possam ser realmente amparadas com o reembolso pela empresa. Muito obrigada por terem assistido e até mais.